TV Artilheiro A gente não pode tirar Pensar que está tudo perdido por causa de um jogo Não ter desconfiança nem dentro do grupo Nem dos nossos torcedores Agradecer pelo apoio do torcedor Que mesmo a gente empatando e perdendo Estava nos apoiando Levantar a cabeça, temos dois jogos difíceis agora fora de casa E temos que voltar a pontuar Eles tem uma equipe muito rápida na frente Infelizmente acabamos sendo Atrás do resultado E para a gente Tentar empatar e virar o jogo A gente teve que se expor na partida Foi onde eles Já puxaram os contra-ataques ali E acabou virando o jogo Numa bola dessa Agora levantar a cabeça Não tem nada perdido, não é o fim do mundo A gente está no caminho certo Dentro de casa a gente não podia Desperdiçar pontos como hoje Mas agora temos dois jogos fora de casa Temos que recuperar o ponto perdido aqui E manter o foco, manter os pés no chão Tem muito campeonato pela frente ainda A gente ainda tem muito que melhorar E como eu acabei de dizer Não é o fim do mundo A gente tem que estar tranquilo para os próximos jogos Que a gente tem muito que ainda crescer na competição Ficou um pouquinho com a bola nos passes Voltou no segundo tempo melhor Empatamos o jogo Tivemos a iniciativa novamente no segundo tempo Infelizmente não fizemos o segundo E fomos surpreendidos no contra-ataque Agora é trabalhar durante a semana Que temos dois jogos difíceis fora de casa Pai Sandu e Ponte Preta Para a gente tentar pontuar E continuar nessa liderança Sabemos que isso aconteceu Agora trabalhar durante as semanas Ver os erros aí Para acertar para o próximo jogo A gente voltar a vencer Perfeito E a palavra do Jean Tomou o terceiro, né Jean? Tomou Palavra do Jean Patrick Confirmando TV Artilheiro Tomou o terceiro, né Jean? 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 Tomou o terceiro, né Jean?